Fala mandos e minas do Mineirão aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD e como não se motiva com a torcida dessa rapaziada em menos de 24 horas o Cruzeiro já tem 35 mil ingressos garantidos para o jogo de quinta-feira despedida do Sobis despedida do Ariel Cabral jogo contra o Náutico um jogo que é para cumprir tabela já que Cruzeiro e Náutico não disputam mais nada no campeonato nem acesso muito menos rebaixamento essa é a torcida do Cruzeiro podem falar a tem ingresso promocional e tá porém mesmo assim o Cruzeiro consegue lucrar milhões com esse jogo rapaziada teve aí contra o Brusque que tentaram limitar a torcida do Cruzeiro porém a torcida do Cruzeiro é ilimitável a gente colocou 35 mil a capacidade máxima porque limitaram tentaram limitar a torcida do Cruzeiro porém a gente colocou os 35 mil e ainda ganhou dinheiro com isso e pode ter total certeza agora com capacidade total o Cruzeiro vai lotar o Mineirão Oi e olha lá o para mim pelo menos isso não tem essa esse bagulho de velho e novo Mineirão não rapaziada Cruzeiro é detentor do recorde do Mineirão com mais de 132 mil pessoas partida contra o Vila Nova pelo Campeonato Mineiro em 1997 ou seja o Cruzeiro é recordista do Mineirão aí você pensa né rapaziada como é que um investidor árabe não vai se motivar com essa torcida do Cruzeiro são mais de 10 milhões de torcedor do Cruzeiro espalhado por Minas pelo Brasil pelo Brasil pelo mundo todo vocês acham que o cara não vai se emocionar o cara não cara não vai ficar com os olhos abertos para isso rapaziada que streaming aí gigante que tem 10 milhões de assinantes rapaziada que streaming que tem esse tanto de pessoa rapaziada eu digo para vocês pode ter total certeza tem investidor de olho rapaziada esses investidores que tem muita grana e vão ajudar o Cruzeiro porque sabem que a torcida do Cruzeiro vai comprar a ideia deles rapaziada antes da gente trocar ideia falar mais um pouquinho sobre o assunto rapaziada da aquela moral de sempre para o CDD já chega no vídeo deixando o like é de suma importância que você deixe a sua curtida compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e se inscreve aqui no CDD do YouTube são mais de dois três vídeos por dia tem uns dias que a gente falha mas sempre que tem notícia a gente tá deixando vocês muito bem informados fechou se inscreve no canal rapaziada é de suma importância se você se inscreva no canal clica no botão de do Sininho para sempre tiver um vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado e tem o nosso grupo do telegram a gente bateu 800 pessoas porém eu quero bater mil pessoas até o final do ano quem puder rapaziada link na descrição é totalmente gratuito todo mundo trocando trocando uma ideia diferenciada é um contato pessoal que vocês tem comigo fechou sem mais enrolação ou na olhada aqui no tweet do Douglas Ribeiro é um jornalista e ele Twitter essa seguinte informação aqui né essa seguinte opinião dele o principal motivo do Cruzeiro atrair investidores para seu projeto de SA obviamente não é sua situação em campo administrativo e sim o tamanho da sua torcida uma das maiores do país e o possível retorno que um público consumidor dessa mãe pode trazer encher o Mineirão em uma quinta-feira em um horário ruim quinta-feira 8 horas da noite rapaziada fim de mês em jogo sem nenhuma ambição é um recado e tanto aos pretensos investidores do tamanho da marca que terão em mãos será a torcida do Cruzeiro fazendo a sua parte mesmo que todo o resto que envolve o clube não faça dá para entender o torcedor que não queira ir cansado da diretoria e de mais um ano sem sequer disputar o acesso mas essa mensagem final da torcida em um ano em que novamente de perdão direção e departamento de futebol não cumprem seus objetivos é importante aí ele comentou até cedo rapaziada 20 mil ingressos vendidos Cruzeiro já chegou até 35 mil a torcida do Cruzeiro é cabulosa demais rapaziada menos de 24 horas e se bobear já tem mais de 40 mil ingressos para o Cruzeiro disputar um jogo que não vale nada rapaziada só vale basicamente a despedida do Sobbs do Oriel Cabral a despedida do Oriel Cabral do Cruzeiro e do Sobbs dos campos né rapaziada torcida do Cruzeiro é cabulosa e fica mais uma vez a pergunta para vocês quem não vai se motivar com a torcida desse tamanho né rapaziada é que nem eu falei pode falar de ingresso promocional e tal né mas aqui mas aqui tá dando lucro do mesmo jeito rapaziada Cruzeiro com 35 mil com esses menos 35 mil que tá falando aqui e vai ter mais viu rapaziada pode ter total certeza com esses mesmos 35 mil Cruzeiro já gerou lucro muito lucro contra o Brusque velho lucro que o Cruzeiro não via dois anos atrás velho por causa do Mineirão fechado e tal velho por isso que o Cruzeiro ainda é muito tem muita treta ainda com a Minas Arena que é administradora do Mineirão porque o Cruzeiro passou jogando dois anos lá no Mineirão não teve receita não teve como pagar os jogos que jogou lá por causa de falta de público pandemia e tal não teve como o Cruzeiro ainda deve a Minas Arena isso é fato porém o Cruzeiro já deu muita mas muita grana para Minas Arena olha o tanto de título que o Cruzeiro disputou chutando baixo aqui ó dois brasileiros em duas copas do Brasil só isso entendeu rapaziada e a Minas Arena ganhou também rapaziada porque tem camarote tem ela vende cadeiras ganha com tudo rapaziada a Minas Arena é inocente nessa história não rapaziada e é feio viu limitar a torcida do Cruzeiro e ajudar o Atlético é complicado demais né rapaziada mas é isso rapaziada é 35 mil já garantidos nesse momento isso aí foi informação de ontem é 23 e 47 bobiar já deve ter uns 40 mil já garantidos rapaziada por um jogo que não vale absolutamente nada não foi a melhor temporada de todos a gente queria subir e tal vai fazer o que né infelizmente que nem o Douglas Ribeiro falou né devido a departamento de futebol e principalmente a diretoria com seu presidente fazer o que né esperamos que com o investidor chegando ele vai mandar no futebol rapaziada ele vai cuidar apenas do futebol um que infelizmente foi abandonado há bastante tempo e é isso rapaziada deixa nos comentários a opinião de vocês vocês não se esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal quem não se motiva com a torcida dessa né rapaziada e valeu falou